Que causa esse fogo Passa a dor pelos foros E desmancha nossos corpos Lói,16 Lói,Lói Ló,Ai,Lói Lói,Lói,Lói Língua,Lói Língua,Lói A vida que eu estou vivendo E diz aí Você deveria, ou não deveria, você deveria E sair, se você vinha me deixando agora a sua vida Você deveria, ou não deveria, você deveria Não vem falar minha máquina, minha Você deveria, ou não deveria Você deveria, ou não deveria Não vem falar minha máquina Um pedaço atrás, que vale o que o povo Tá saindo o meu corpo, tudo livre de fachar a força Vai, vai! E sair, se você vinha me deixando agora a sua vida Você deveria, ou não deveria E sair, se você vinha me deixando agora a sua vida E sair, se você vinha me deixando agora a sua vida E sair, se você vinha me deixando agora a sua vida Você deveria, ou não deveria, ou não deveria E sair, se você vinha me deixando agora a sua vida Vai, 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 vai! Esse safoga é danado, hein! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!